Deixa eu manobrar a bichona aqui, a bichona aqui está nervosa, não repara que tem muito tempo que eu não piloto ela, tem muito tempo que eu não pego ela, tem que trocar o óleo e as coisas todas, mas vamos que vamos agora. O bichinho é muito agressivo né, vamos fazer uma área urbana aqui, apesar de ficar tudo tranquilo né, porque aqui hoje é feriado, então acho que geral está para a praia, não sei se é isso que um lá pertinho chega ali. E aí mano Fabinho, o torneio está chegando de Mortal Kombat mano, eu não estou de bobeira não, estou treinando aqui, baixei um demozinho aqui e estou treinando, não estou de bobeira não, você pensa que eu estou de bobeira, não estou de bobeira não, o mano do Dieguinho também está chegando na parada, então é nóis, até meu mano Yaguinho vai jogar também, o torneiozinho vai ficar pegado, aí ó, um radarzinho aqui ó. É, não deu né, a gente estava muito, nossa cidade está maravilhosa para correr em, trânsito nenhum, tem ninguém na cidade. E agora deu um trânsitozinho aqui né, a galera saindo da cidade né, na geral feriadão né, todo mundo quer andar um rolé para a roça, um lugarzinho mais tranquilinho né. Opa, ô rapaz, esses carros não respeitam as motos né, não respeitam não, esses cortes de giro que dá também, ele fica puto com a gente. Tem que dar um corre de giro para ver a gente, então a gente não vê a gente não, aí não dá ó, não dá espaço ó, deixa eu passar porra. Não dá espaço pra passar não ó. Opa, vamos lá. Cuidado com os gamber de vez em quando, tem umas britzinhas nojentas aí né. E a gente andando só o cano é foda. Opa! Chegamos no evento aqui. Esse aqui que é o evento, né? Como é que ele fala? Vou ficando por aqui, galera. É nóis.